E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área, mas ouvi-zer, rapaz, estamos aqui, ó, vai ser nesse mapa aqui, ó, Apocalipse, Ártico Apocalipse, que eu quero testar essa criatura, ó, brota o like, se inscreve no canal, marca aquele sininho, porque o couro vai comer, a cobra vai fumar, eu quero ver quem já viu o suvaco de cobra aí, ó, deixa nos comentários e brota o like. Rapaziada, é o seguinte, vamos lá na brincadeira aqui, vamos lá que a gente não vai perder tempo, ó, tô com esses bônusinho ali, ó, bônus de pontos e rima de ouro, tá, rapaziada? Eu quero ver se a gente vai lá, vamos direto lá pro finalzão, galera, vamos direto lá pro finalzão lá, olha você, pegando tudo aqui, galera, ó, sem ficha, ah, tem que pegar as fichinhas aqui, ó, tem que pegar as fichinhas aqui, caralho, na moral, ele tá como surreal, galera, ele é surreal, olha o McDonald's aqui, ó, minha família tá querendo comer um lanchezinho agora de noite aqui, a gente vai comprar aqui no Evolus, o que vocês acham? Será que firma, galera, será que firma? Vamos lá, vamos lá, passa pra lá, galera, passa pra lá, ó, ó, quanta fichinha aqui, ó, galera, ó, quanta fichinha, ah, moleque, parada aqui é insana, galera, parada aqui é insana aqui, ó, desce aqui, beleza, show de bola, rapaziada, vou passar pra lá que senão eu vou morrer, galera, vou passar pra lá que senão eu vou morrer, beleza, cai aqui, rapaziada, cai aqui, que o couro vai comer, moleque, ó, 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 explode, explode tudo, caraca, rapaziada, é isso aí, deixa eu falar uma paradinha pra vocês aí, enquanto a gente tá jogando a gameplayzinha aqui, ó, mais cedo, por volta de meio-dia, eu postei um vídeo sensacional com essa criatura aqui, beleza, show de bola, vai lá e assiste, e eu preciso da ajuda de vocês na seguinte parada, postei um jogo novo, às 16 horas, e o espetáculo lá, a zoeira total, galera, a zoeira total, vou tá deixando aí o link na descrição, tá, vai ser o primeiro link da descrição pra vocês irem lá e ajudar o Tuba, tá, galera, ajudar o Tuba com o quê? Tão na moral, galera, assistindo lá até o finalzão, botando like, compartilhando, e jogando com o Tuba, galera, joga com o Tuba, porque a parada aqui é louca, cara, é sensacional, baixa o jogo lá, porque eu não vou falar qual é o jogo, é mistério, é segredo, galera, é segredo, Eu não vou falar pra vocês qual é o jogo, porque eu quero ver vocês gerarem peso lá, tá, rapaziada, então vambora aqui, pegando tudo aqui, opa, outra paradinha importante, rapaziada, quer dinheiro? Quer comprar tudo aqui no joguinho? É? Vocês têm certeza o que vocês querem? Vai, os dois primeiros links na descrição, clica neles, baixa o Kawaii, baixa o TikTok através do meu link, vocês vão tá ganhando dinheiro, beleza? Vão tá ganhando dinheiro, e quem botar o meu link, me chama, galera, passando o meu nome de vocês lá no Instagram, tá, que eu vou tá presenteando com 30 reais, isso mesmo, E você botar o meu código, e assistir por 10 dias, eu atingir o prêmio máximo, eu vou liberar 30 reais pra cada um de vocês, tá, cada um que colocar o código, tá, rapaziada? Depois vocês me perguntam como é que funciona, beleza, vamos lá, pega tudo aí, Tubinha, pega tudo aí, uuuh, moleque, o couro tá comendo, cara, na moral, essa criatura aqui tá espetacular, tá lindo demais, Aqui o Titanic, aqui o Titanic, ó, 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 tá, ó como ficou bonitão, mano, anda ali, caraca, só esqueletinho, mano, é só esqueletinho, beleza, tá maneiro, vambora, tuba, vambora, pega aí, ó, De geral, expulso de geral Todo mundo sabe que a gente é tubarão do mal Isso aí, vamos lá, pega aí, ó Essa horazinha dele, cara, na moral Deixou o bicho invadinho, invencível, cara Deixou o bichão invencível Na moral Esse poder aqui deixou ele invencível Cadê, cadê os bichos daqui, galera Cadê, se voltei pro mesmo lugar, rapaz Ah, tô doido, galera, tô doido Tô gravando muito tarde essa parada aqui, ó Beleza, vambora, vambora Sem turbo, né, galera Sem turbo, a gente tem que Uh, loop, loop Isso aí, ó, pega geral, pega geral aí, ó Vambora Vamos sem turbo aqui, galera, estamos sem turbo aqui Agora o turbo veio, galera, agora o turbo veio aqui, ó Bonito, show, sapeca Iaia, rapaziada Sapeca Iaia aqui, ó, boa, já passamos Pro nível prata, galera Já passamos pro nível prata aí, ó Explode tudo, boneco Bonecoito Vambora, rapaziada, vambora, pega geral aqui Isso aí, ó, opa, opa Ó, ativa ali Ó, ó, ó o tubarão branco Vamos aqui no... Nas paradinhas aqui Tá maneiro, vambora É, rapaziada, aí Tá gostosinho Tá gostosinho Vamos lá Pega tudo, galera Pega tudo aí, ó, boa Show de bola Isso aí, rapaziada Caraca, rapaziada Ele não tá indo, galera Ele não tá indo Sabe por quê? Olha lá A hora dele tá enchendo muito, cara Tive que gastar Tive que gastar, rapaziada Tive que gastar aqui Vamos, vamos, vamos Vim aqui Aqui, não Vou descer aqui Porque tá quase morrendo, velho Tá quase morrendo Tá doido, moleque Vou morrer nada? Que isso, hein? Esse que é o grande detalhezinho Da parada aqui, ó Tá morrendo, cara Já pegamos 10 pérola 4 gemas Tá, rapaziada 10 pérolas e 4 gemas, tá? Vambora aqui A única coisa que eu achei Diferente nele aqui, rapaziada É que ele O que acontece aqui, ó Vamos seguir por aqui É que ele tá sem turbo Nessa fase aqui E ele fica pesado, tá, rapaziada Ele fica pesado aqui Então fica uma parada Meia estranha, tá? E ele tem pouquinha vida aqui Ó, não sei Não sei se isso daqui É interessante ou não, tá? Ó, nós estamos pegando Bastante comida aqui E não estão manchendo a vida, galera Não estão manchendo a vida Isso que tá dificultando aqui Eu achei o... Meio assim Mas tá certo Ele não tá no nível máximo Tá, rapaziada Isso conta demais Quando não tá no nível máximo, ó Tá comendo tudo que tem direito Tá comendo tudo que tem direito Isso aí, ó Vambora Ativa o poderzão aí, ó Tubo total Ih, rapaziada, ó Tem que ficar ligeiro, hein, galera Tem que ficar ligeiro aqui, ó Vamos lá Explode aí, tuba Explode, moleque Já veio a febrinha, mano Já veio a febrinha aqui, ó Tá maneiro Vambora Isso aí, ó Comendo tudo aqui, cara Aí Aí eu senti firmeza Aí eu levei fé, né, galera Aí eu levei fé Aí, ó Ativa o poderzão aí, ó Show Que só a gente chegar perto Já ajuda, né, galera Só a gente chegar perto Já ajuda E explode Ativa o poder E explode Vamos ter que fazer Essa jogada aí É uma estratégia interessante É uma estratégia interessante Ó, mega febre Subimos de nível Pegamos todo mundo Aqui embaixo Aqui, de novo No titanique Sobe, tuba Sobe que a parada aqui É narração frenética, rapaziada Narração frenética aqui, ó Boa, garoto Boa Isso aí, ó Rapaziada Isso aí, ó Vamos lá Vamos lá Caraca Ficamos nervosão Boladão gigantão Proto like Nessa missão aí, ó Não se esquece, rapaziada Já assisti O jogo novo, galera Postei aí, ó Primeiro link na descrição Tá, rapaziada Primeiro link na descrição Já explodi ele Já explodi ele Porque todo mundo sabe Que com a gente Não tem brincadeira, não Tá, rapaziada Ele tá grandão, né, galera Olha isso Pichão tá como Frenética Ih, rapaz Mudou o mapa, galera Mudou o mapa e agora Pra onde que a gente vai? Deixa eu ver aqui Tô perdido, galera Tô perdido Bora, vambora Isso aí, garoto Isso aí, ó Ah, passei, galera Explode, explode Caraca, vou morrer, galera Vou morrer Pega aí, ó Pega aí Não morre, não Não morre, não Não morre, não Ativa, ativa Boa Caraca, moleque Na marca do pênalti, mano Na marca do pênalti É Tá difícil aqui A gente conseguir Manter esse ritmo aqui Tá, rapaziada Tá muito difícil Mas vamos lá Vamos lá Vamos pegando tudo aqui Que tem direito aqui, ó Pegando tudo aqui Querem entrar aqui Vamos ver se tem um boss, galera Vamos ver se tem um boss Explode Explode Será que a gente matou Matamos ele? Hahaha, moleque Que lindo, parceiro Destruímos, malandro Destruímos eles com poder, malandro Caraca Brinquei de matar o boss, cara Brinquei de matar o boss 10 pérola e 10 gemas, tá, rapaziada 10 pérola e 10 gemas aí, ó Vou ter que ficar utilizando essa parada aqui Senão a gente vai morrer, galera Caraca Não vem a vida pra gente Não vem, ó Beleza, tá comendo aqui Tá muito rápido Tá morrendo muito rápido Nossa vida Tá se esgotando muito rápido Vou ter que esperar, galera Vou esperar o ouro passar aqui sim Senão a gente não chega até o final, galera Senão a gente não chega até o final Vamos ver aqui, ó Mutação ali, ó Show Peixe e pérola Tá, rapaziada Peixe e pérola Já ativei aqui o poderzão aqui, ó Pra poder melhorar aqui, ó Cadê a comida, galera? Cadê a comida? Cadê a comida? Vem pra cá Boa Cara, só tem bomba Não tem comida, ó Tem uma baleinha aqui, ó Tem um megalodonte aqui gigantesco Pra salvar a gente, galera Tem um megalodonte gigantesco aqui Pra salvar a gente Pega as pérolas aí, ó Vamos indo pra outra mutação aqui, ó Boa Sobe aí, tuba Sobe aí Tá maneiro Explode, explode, explode Isso, garoto O bichão tá insano Caraca, rapaziada Não posso morrer Não posso morrer Outra letrinha aqui, galera Outra letrinha aqui Por que que tá morrendo assim, galera? Por que que tá morrendo assim tão rápido? Isso aí, ó Ativa Ativa Uh, garoto Boa Febrinha de ouro, galera Febrinha de ouro pra ficar bonito Febrinha de ouro pra ficar bonito Isso aí Ciranda cirandinha, moleque Ativa o poderzão aí Boa, garoto Boa Esse poder Ele é bom e ele é ruim, cara Que ele te limita na velocidade Tá, rapaziada Ele te limita na velocidade Mas consegui aqui, ó Isso Rapaziada Isso aí, ó O bom é que, tipo assim Que quando acontece Meu braço tá coçando aqui, rapaziada Quando acontece essa parada aí A gente consegue explodir E pegar mais distante, né, galera? Consegue pegar mais distante Aqui as paradinhas aqui, ó Aí a parada é insana, né, galera? Aí a parada é insana e salva a gente, ó Ó, tipo assim, ó Tá vendo aí? Eu ia morrer Cheguei mais perto Ele vai me matar? Que isso? Come aí Caraca, não vai comer não Tá doido, moleque Quase que eu morro, galera Quase Que doideira é essa, rapaziada? Nível Subimos de nível aí Tá maneiro Vambora Pega tudo aí na febrinha de ouro aí Opa Caraca, mega febre Agora ficou bonito pra gente Agora ficou bonito pra gente Vamos lá Vamos pegando tudo sem direito aqui, ó Isso, garoto Caraca, a nossa hora tá enchendo muito rápido Tá enchendo muito rápido Explode, tudo Explode Isso aí, ó Muita pontuação, galera Caraca Que isso? Vocês viram isso? Olha isso Ha, ha, ha Moleque Tá lindo, galera Ó, espera ou lá não vem, né, galera? Espera ou lá não vem Tá doido, né, rapaziada? Tá doido Pega aí, ó Pega aí, ó Beleza Churibola Destrói ele Vambora Passar pra cá Explode tudo Explode tudo aí Pra ganhar uma vidinha a mais Explode tudo pra ganhar uma vidinha a mais Boa, boa, boa Isso aí, garoto Isso aí, ó Boa, rapaziada Boa, molecada Estamos chegando aí Vamos conseguir, galera Vamos conseguir aqui A mutação aqui Tá doido, rapaziada Tá doido Explode aí Mutação Pega o helicóptero Ha, ha, ha Moleque Bonito demais, rapaziada Nós conseguimos 98 pedras Vamos conseguir mais 80 de bônus E nós temos 78 gemas Vamos gastar mais 55, rapaziada Pra quando vier a próxima atualização A gente tá como? Boladão Então, ó Brota aquele like Se inscreve no canal Marque o sininho Então, um abração Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau